Fala, meu amigo. Estamos ao vivo para mais um podcast aqui no canal do DBLCM, onde todas as semanas a gente está trazendo informações sobre banco de dados Oracle, tanto temas de prova de certificação, temas que vão ser muito úteis no dia a dia. E eu estou aqui com o Ricardo Lírio para a gente poder bater um papo aqui sobre algumas coisas bem interessantes sobre o AHF. Tudo bom, Ricardo? Tudo certinho. Tudo bem, gente? Show de bola, meu irmão. E vamos lá, cara. O AHF é uma ferramenta fundamental e eu acho que é interessante para a gente começar esse bate-papo, né? Para quem caiu de paraquedas aqui, o que é esse AHF aí, cara? Cai de paraquedas comigo, né? É verdade. Tanto cair quanto realmente pousar direito. Mas vamos lá. O AHF, assim, a hora que ela tem algumas ferramentas que nos ajudam, principalmente para a questão de chamados, né? Dos service requests dentro da Oracle. E são ferramentas que elas coletam informações o tempo todo que também nos auxiliam, né? Antigamente a gente tinha uma ferramenta que era o TFA, que era o 3-file, 3-file analyzer, se eu não me engano, né? E o TFA, ele foi evoluindo. A gente tinha o HoraCheck, tinha o ExaCheck específico para o Exadata, e eles foram evoluindo até que a Oracle, em 2000 e... Não sei se foi em 2019 ou 18, ela resolveu... Acho que em 2019 ou 2000... Não lembro a data direito. Mas em 2019 ela resolveu juntar o TFA. Eu tinha várias ferramentas. Então, por que não juntar isso tudo? Então, ela resolveu juntar isso tudo dentro de uma ferramenta única que ela chamou de Autonomous Health Framework. Então, é uma ferramenta de verificação da saúde do seu ambiente, né? Ela inclui TFA, HoraCheck, ExaCheck, HoraTOP, tem mais algumas outras ferramentas lá dentro. Tem bastante coisa aí. Consegue fazer integração com o seu CSI do maior suporte. Então, assim, o seu custom, suporte identifier, né? Então, dá para integrar aí com bastante coisa. Bem interessante mesmo. Muito bom, cara. E eu acho que para quem vem desse universo de hexadata, né, Ricardo? Tem a questão do ExaCheck, né? Que, basicamente, o HF veio como uma evolução para poder substituir aquele ExaCheck antigo, né? Então, o ExaCheck hoje nem é recomendado mais que você baixe. Eu acho que nem dá para baixar mais, né? Eu acho que não. E você tem que instalar o HF diretamente para você utilizar o ExaCheck lá dentro, né, cara? Isso, isso aí. Vamos supor que você baixa o HF, ele deu um erro, né? Ele deu um erro para startar. O ExaCheck vai estar lá dentro. Você consegue rodar o ExaCheck sem problema, né? É um dos componentes. O HF, na verdade, ele vai instalar, se você estiver no, por exemplo, no Exadata, ele vai instalar em todos os nós o cluster. Ele já identifica, ele faz o start. Ele cria a parte de repositório. Você consegue dimensionar. Poxa, ele fica coletando informação e até quando ele vai coletar? Você pode virar e falar assim, eu quero 50 gigas de repositório. Eu quero que o meu repositório de dados seja no barra, o 01, barra app, barra Oracle, barra HF, né? Então, a gente consegue fazer várias coisas. E hoje em dia você não baixa mais. Pelo menos eu nunca mais tentei baixar o Exadata, o ExaCheck direto. Sempre que você vai tentar baixar o ExaCheck, ele fala assim, ó. A gente abre o link do HF. E é recomendado você ter o HF. Antes você baixava o ExaCheck, descompactava ele, colocava ele lá no barra opt, barra oracle.sporttools, né? Botava ele lá dentro, rodava e pronto. Hoje ele está dentro do Oracle, da parte do HF. Para quem não sabe onde que ele fica normalmente dentro do Exadata, o diretório default, é barra opt, barra oracle.ahf. Aí lá dentro tem o diretório BIM, aí vai ter o ExaCheck, vai ter o TFA CTL, e algumas outras, alguns outros binários lá para, aplicativos lá para serem rodados. Muito bom, Ricardo. E hoje, cara, até para a gente trazer esse tema desse podcast aqui, bem atual, hoje eu recebi uma dúvida, cara, de um aluno que ele estava perguntando, cara, se ele pode atualizar a versão do HF no Exadata. Eu queria trazer esse tema aqui para a gente poder explicar um pouquinho aí qual que é a recomendação. Ele não só pode, como ele deve atualizar. Saiu essa semana, tem menos de uma semana, porque semana passada eu baixei a versão 20.4.3, se eu não me engano, do HF, né? Eu precisei atualizar num Exadata, e semana passada eu rodei a 20.4.3, fui entrar hoje de novo e já estava na 21.1. Então, acredito que nesse intervalo de uma semana aí tenha saído essa versão 21.1, que era beta na época. Mas o ExaCheck, quando a gente roda o ExaCheck, se ele tem mais de 120 dias ou 180 dias, ele vira para você e fala assim, o seu ExaCheck, ele está desatualizado. Você quer baixar o ExaCheck? Se você tiver configurado o seu usuário e senha do maior suporte, ele já vai lá, baixa e atualiza para você. O HF é a mesma coisa. Quando você tenta rodar o ExaCheck, ele fala que o HF está desatualizado. Então, ele pergunta se você quer baixar ou você baixa. E atualizar é muito simples, mas muito simples, você pode fazer na produção a quente, com todo mundo trabalhando, ele não para serviço, ele não vai mexer no CRS, não vai mexer em nada. Eu fiz num ambiente que tinha acabado de dar um problema, ele pediu para rodar o TFA CTL e um ExaCheck, baixei, atualizei, com tudo rodando. Então, assim, o momento era crítico, mas tudo que a gente fez não interferiu em nada. A gente tinha sofrido uma parada no ambiente por causa de um, de uma service request que inclusive ainda está aberta. mas nesse meio tempo a gente atualizou sem problema nenhum. Uma dica, quando você acaba de atualizar, no meu caso, ele tinha dado um erro. Aí, olhando as notas, ele pede para desinstalar e instalar novamente. Ou, já aconteceu comigo também esse mesmo problema. E você vai tentar rodar, ele fala assim, eu não achei o repositório. Ou então, não consigo rodar agora. não estou conseguindo acesso ao repositório. Depois que você acabar de rodar, espera uns 10 minutos que é o tempo dele sincronizar o repositório com a versão nova que está. Então, é normal, você acabou de rodar, vai estar com sangue no olho, vou rodar agora, vou rodar agora, acabei, estou precisando rodar. Espera uns 10 minutinhos para ele sincronizar, porque senão o acontece do repositório não está sincronizado ainda e você não conseguir tirar, ele fala assim, aguarde um minuto. Então, ele dá um erro que você fica meio maluco na hora do erro, né? Falei, pronto, perdi todas as informações de coleta, né? E na verdade, não, era só o sincronismo mesmo do repositório. Exatamente. Dica de ouro de hoje. Muito bom, hein, cara? Sempre trazendo algumas dicas bem práticas aqui sobre essa questão de Exadata, de banco de dados Oracle. E lembrando, pessoal, sempre boas práticas, né? A gente fala de ExaCheck, você vai ter recomendações ali até mesmo se tem alguma falha de hardware, tá? Pode ter algum disco que não está legal, pode ter várias recomendações a nível de performance, a nível de boas práticas que não estão sendo implementadas. E se você tiver com a última versão disponível, você vai ter atualização completa das boas práticas e as últimas boas práticas recomendadas, né? Então, inclusive, quando você está falando aí de patches, de patches de segurança, tudo isso, você vai ter aí realmente recomendações quentes e atualizadas quando se fala do AHF, que agora ele contém vários elementos a mais aí. Já não é uma coisa tão nova, mas é algo que é sempre importante a gente reforçar que é uma recomendação forte que você realmente sempre tenha o seu ambiente atualizado, inclusive, para poder, antes de aplicar algum patch, né, cara? Sempre faça essa verificação antes para ver se realmente o que está faltando aí, se o ambiente está ideal para poder, antes de aplicar um patch, se é possível aplicar um patch online, etc., né, Ricardo? Exatamente. Inclusive, ele dá, quando se atualiza, ele já carrega a base de erros e de falhas de segurança que surgiram desde a versão que você está até a versão mais nova. Então, pode ser que se você rodar a versão antiga, ele não vai citar alguns problemas. Quando você está sempre com a versão mais nova, você vai ter sempre a última base de bugs, de tudo que você tiver ali dentro. Então, é importante realmente você estar com a versão atualizada do HF, do HoraCheck, do TFA, de todos esses aplicativos aí. Muito bom, Ricardo. Acho que fechamos aí o nosso podcast de hoje respondendo realmente essa dúvida. Acho que é uma dúvida que pode realmente ser a dúvida de outras pessoas. Por isso que a gente traz realmente esses tópicos para um podcast para que a gente consiga fazer esse bate-papo, poder compartilhar realmente sobre temas do dia a dia. E, pessoal, aqui a gente aborda conceitos, dúvidas de forma um pouco mais conceitual, falando, né? Se vocês realmente querem ter uma experiência de participar de um workshop da DBO-ACM, nós vamos fazer a imersão Oracle Database no dia 19 de abril, na próxima semana. Então, se inscrevam, a gente vai deixar o link aqui na descrição e também nos comentários que vai ser um evento inédito onde lá a gente vai conseguir não só falar, mas mostrar na prática, né, Ricardo? Com certeza. Com certeza. Que é um ponto que é fundamental na nossa metodologia, né? É um diferencial nosso, né? Não adianta. Inclusive, esse podcast que a gente está fazendo agora é um diferencial que a gente tem. Às vezes dúvida vira um podcast, vira uma aula, vira um tema numa maratona, numa masterclass. Então, assim, esse é um diferencial grande. Tem sempre a prática, a teoria sempre baseada na documentação oficial. Então, você não vai ver nada da nossa cabeça que a gente resolveu fazer alguma coisa mirabolante. A gente faz coisas mirabolantes, mas dentro do que realmente é o best practice, né? E todas as possibilidades que a gente tem. A gente sabe que para fazer um bolo tem 15, 20 receitas diferentes. Mas a gente vai chegar no bolo, certinho, a gente vai mostrar e vai mostrar dentro da documentação oficial onde é que estava aquela receita do bolo ali. Muito bom, Ricardo. Então, é isso, pessoal. Fechamos aqui mais um podcast. Se inscreva na nossa imersão na Oracle Database que vai ser um evento, mais um evento inédito que a gente vai conseguir mostrar muita coisa nova quando o assunto é banco de dados Oracle. E também temos a própria certificação que muita gente pergunta para a gente por aqui. Beleza? Ricardo, aquele abraço, hein, cara? Até a próxima, hein? Igualmente. Até. Tchau. Tchau. Tchau.